Agora eu quero apresentar para vocês imagens que circulam nas redes sociais atribuem ações violentas a fiscalizações de estabelecimentos comerciais abertos durante o vigor do decreto de isolamento social em Teresina, a capital do estado do Piauí. Vamos acompanhar. Você me tem identidade? Eu tenho identidade. Eu me enfoço agora que eu tenho identidade, eu não tenho identidade. Eu vou documentar a tua empresa. Eu não tenho empresa, meu patrão. E perguntar você no meu comércio? Você disse que tem minha loja. É entrar. Eu não tenho loja. Eu não tenho nada, você iria mandar em mim? Olha, rapaz, eu estou pago imposto de tudo. De tudo. Cadê o documento? Eu não tenho nada a ninguém. Eu vou mandar a gente que está se negando. Você vai ter uma coisa, vai roubar a minha loja. Eu vou levar. Me leva preso. Me leva. Me leva. Me leva. Me leva preso. Vai ficar preso você em renda loja? Eu vou fechar na loja. Vai ficar preso. Lá não tem nada. Não dá com medo. Eu vou com você. Bill. �� medalha, insan. Missãoern thi Lout Too expensive. A toutして-tEstou asking a LOCs. coco. Veja trocaviel internet à LIS, Posso ir te感謝 as可是 pages компании Ratmen. Você está aqui pravar o maneiro. Eleốt a mininaire para arrumar. Você está aqui pra weriser? Os para-teis eles são pihadina! Mano, calma, calma! Tem que machucar o cara. Ano, aceita! Dá espaço, cara! Dá espaço! Rapaz, tem que machucar o cara, né, irmão? Tem que serão exigindo, rapaz. Machuca o cara não, cara, não machuca o cara não Ele vai machucar o cara não, cara Tira o gema do cara, rapaz Tira o gema do cara, ele não é bandido não, rapaz Ele não é bandido não aí, viu Ele não é bandido não, coronel Tira o gema do cara, rapaz Tira o gema do cara Ele foi pegar a coisa, rapaz Uma abordagem extremamente violenta que tem repercutido muito de ontem para hoje Mostrando esta atuação das autoridades em segurança pública Na tentativa de coibir estabelecimentos comerciais não essenciais Que insistem em abrir as portas no vigor desse decreto de isolamento social Proposto tanto pela prefeitura municipal de Teresina Quanto também pelo governo do estado do Piauí Olha, sobre este assunto em especial O prefeito de Teresina Firmino Filho Se manifestou nas redes sociais Vamos conferir Acabei de ver as imagens dos excessos cometidos Durante as ações de fiscalização Das medidas restritivas adotadas Para o enfrentamento da pandemia De coronavírus aqui em Teresina O prefeito de Teresina também falou De que ele lamenta muito a situação E reforça que esse tipo de atitude Não reflete o que defendemos Nem em relação ao combate à pandemia Muito menos como forma de trabalho da nossa Guarda Civil Municipal E da fiscalização das SDUs Por isso pedimos desculpas Palavras de Firmino Filho publicadas em rede social Na próxima publicação O prefeito de Teresina disse o seguinte Já convencei com o secretário E delegado Samuel Silveira E determinei a apuração da ação Feita em parceria com a Polícia Militar Reforcei também Que este trabalho deve ser feito De forma respeitosa Não se admitindo excessos E arbitrariedades Especialmente neste momento tão difícil Na última publicação de Firmino Filho Que ganhou visibilidade nas redes sociais O que foi dito foi o seguinte Ressalto ainda a necessidade De que todos respeitem o isolamento social Observando que estão autorizados a funcionar Apenas os serviços essenciais Na capital do estado do Piauí Lembrando a você que por essenciais Entenda-se serviços de saúde E também aqueles que prestam No caso que vendem produtos de alimentação Produtos no caso farmácias Também estão autorizadas a funcionar Hospitais Algumas clínicas também estão autorizadas a funcionar Por exemplo Aqui em Teresina neste fim de semana Clínicas que promovem a vacinação Em ambiente privado Foram autorizadas a funcionar Porque são serviços essenciais Para garantir a saúde da população Então Apenas os serviços essenciais